Aplicativo pagando 30 reais no cadastro. Será que realmente é verdade? Será que ele paga? Eu vou responder tudo isso para vocês nesse vídeo. Será que vale a pena ou não a gente utilizar esse aplicativo? Pessoal, por enquanto ele ainda está pagando. Hoje eu acabei recebendo esse pagamento aqui de 267 reais desse aplicativo que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Vocês podem conferir tudo certinho aqui, a data, o horário do pagamento. Também tem o nome da empresa que me pagou. Então, por enquanto, ainda está valendo a pena utilizar esse app. É um aplicativo bem simples de ser utilizado. Vou mostrar para vocês aqui tudo o que você precisa fazer para conseguir sacar. Eu já recebi os 30 reais do cadastro que ele menciona, mas na verdade a gente acaba recebendo 24 reais porque ele sempre cobra uma taxa. Já fiz dois sacos aqui de 300 e recebi aquele valor de 260 e pouco porque ele sempre vai cobrar uma taxa e a gente acaba não recebendo o valor integral aqui do saque. Mas é um app que, por enquanto, na data que eu estou gravando esse vídeo, ainda vale super a pena a gente utilizar ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo, está no primeiro comentário fixado para você fazer o download desse aplicativo. Vai aparecer essa imagem aqui na tela e aí você vai clicar em baixar para receber. Feito isso, vai aparecer uma notificaçãozinha. Pessoal, tudo bem. Como o aplicativo você não vai fazer o download através da Play Store, vai aparecer uma mensagem recomendando que você não faça o download do app, mas eu fiz e não tive problema nenhum, tá? E aí depois você vai clicar aqui em instalar. Na sequência, você agora vai precisar colocar o número do seu telefone. Eles vão te enviar um código de convite, aí você envia e coloca aqui o código. Também tem senha, confirme a senha. Vai confirmar aqui o código de indicação. E aí você já vai receber esses 30 reais como bônus. Mas calma lá, esses 30 reais você ainda não vai poder sacar. Pelo menos não agora já no primeiro dia. Primeiro, você vai clicar aqui nessa opção do aplicativo e todos os dias esses 30 reais vai te render 1,50 para você poder coletar na sua conta. E aí ao final do período você vai poder resgatar esse valor. Feito isso, ele vai te liberar também algumas caixas aqui surpresas. Você clica nessa opçãozinha para você já entrar no aplicativo podendo receber alguns valores. Até 10 reais talvez estiver no dia bom, né? Você vai começar aqui com 3 chances e aí clica em abrir. Eu, por exemplo, acabei recebendo 1 real aqui da primeira vez. Se eu for tentar de novo aqui para ver quanto é que vai aparecer. Deixa eu ver, 20 centavos. Ok. Novamente aqui, mais 20 centavos. Beleza. E a gente pode fazer isso todos os dias, tá? Vindo nesse baú. Já é adicionado aqui ao meu saldo automaticamente. Outra opção é esse aqui do look 11. Que se você parar o reloginho em 11 segundos corretamente, você vai receber um valor bem maior. Nós vamos clicar aqui em começar tempo. Eu já comecei com 2 chances, né? Mas já tentei uma vez, agora só me resta outra. E a gente vai esperar aqui, ó. Você tem que clicar em parar bem perto de 11 segundos. Quanto mais perto de 11 segundos, maior será a premiação que você recebe. Eita, passei um pouco e não vou receber muito. 0,68 centavos. Então clico aqui e já é também adicionado ao meu saldo, tá? Se eu tivesse parado bem perto dos anos segundos, seria maior ainda. Aqueles 30 reais que eu falei pra vocês do cadastro, pessoal, eles vêm parar aqui, ó. Nessa opçãozinha de minha receita. E aí todos os dias você pode vir aqui pra receber, ó. 1,50. Você clica receber. E aí beleza, ó. Já é adicionado também ao seu saldo. Esse aplicativo, ele tem umas opções pagas. Nunca. Jamais optem por fazer qualquer investimento nesse aplicativo. Nunca. Eu já vi aqui, algumas pessoas fizeram e por favor, não façam isso, tá? Vamos utilizar a versão gratuita do aplicativo, porque essa é a única forma que ele realmente paga. Não vá achando que porque ele está pagando é confiável. Não temos como garantir até quando esse aplicativo vai continuar pagando. E também, pessoal, vamos só utilizar a opção grátis dele. Não cliquem aqui nessa opção de recarga, tá? De forma nenhuma. Eu peço muito pra vocês não fazerem isso. Pra você conseguir, meus amigos, sacar aqueles 30 reais que eu mencionei pra vocês de uma forma mais rápida, é preciso que você convide pelo menos 14 amigos aqui para o aplicativo. Você pode fazer isso clicando aqui em cima, que aqui você vai receber o seu código de convite, o seu link, aí você recebe 1,50 por cada amigo convidado. Depois você pode clicar aqui, ó, em receber pra estar recebendo a receita do convite, tá? Através aqui das indicações que você consegue sacar mais rápido. Não tenho por que mentir pra vocês. E também indicando você consegue sacar valores maiores. Usem isso a seu favor. Pra fazer o saque, clique aqui. E aqui nós vamos poder fazer saque a partir de 30 reais, mas só uma única vez. Depois, ó, 50, 100, 300, 1000. O máximo que eu vi esse aplicativo pagando foi até 1000 reais. Os outros valores também, ó, ele está pagando, como vocês podem ver. Pra quem curtiu esse aplicativo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Pra todo mundo que quiser utilizar, mas lembre-se, apenas a versão gratuita. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, principalmente nesse aplicativo. Jamais faça isso. Jamais. Antes de sair do vídeo, eu peço pra que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative também o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro! E agora, bora fazer dinheiro! E agora, bora fazer dinheiro!